AVIÕES Na realidade o que machuca a alma é essa tal saudade O endereço certo da paixão é no lado esquerdo do peito Se não existisse solidão, o amor seria perfeito O endereço certo da paixão é no lado esquerdo do peito Se não existisse solidão, o amor seria perfeito Imaginar não custa nada, mas se for imaginar imagina aviões A vida é velha e a felicidade até que existe AVIÕES Imagine os romances da vida real, você como os amores dos contos e fatos Imagine um dia você poder amar, sem magoar e nem sofrer por ninguém Imagine dormir e acordar abraçado todos os dias com a felicidade Na realidade o que machuca a alma é essa tal saudade O endereço certo da paixão é no lado esquerdo do peito Se não existisse solidão, o amor seria perfeito O endereço certo da paixão é no lado esquerdo do peito Se não existisse solidão, o amor seria perfeito O endereço certo da paixão é no lado esquerdo do peito Se não existisse solidão, o amor seria perfeito O endereço certo da paixão é no lado esquerdo do peito Se não existisse solidão, o amor seria perfeito Se não existisse solidão, o amor seria perfeito Se não existisse solidão, o amor seria perfeito O endereço certo da paixão é no lado esquerdo do peito Legenda Adriana Zanotto